Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre cartão American Express é meu amigo, do Bradesco vale a pena ter o cartão Amex do Bradesco na versão metal? é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha pra gente aí, um likezinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas olha que baratas essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias um luxo de viagens, tá? e além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo só clicar no QR Code aqui vem pro nosso grupo bem, meus amigos vocês sabem que o Bradesco tem duas versões do cartão America Express a versão plástico e a versão metal do Amex a versão plástico do Bradesco America Express você pode contratar o cartão através do site do Bradesco diretamente no site para correntistas e não correntistas do banco já também você pode ir até uma agência do Bradesco e solicitar juntamente com a sua agência no segmento varejo no segmento exclusivo ou no segmento prime então são as possibilidades que você teria como solicitar que é na agência ou no site do Bradesco para correntistas e não correntistas do Bradesco o cartão é conhecido como um cartão sem limite pré-estabelecido ou seja ele não tem limite mas não é verdade todo cartão tem um limite pré-estabelecido escondido ali no cartão Amex geralmente eles aprovam com 10 mil de limite 20 mil de limite nós temos casos no canal de membros com 1.300 reais de limite acreditem se quiser o Bradesco ainda aprova cartões com menos de 2 mil de limite para clientes do América Express de Platinum e não passa nenhum real acima do valor desse limite que eu acabei de falar para vocês inclusive é membro do nosso canal Black só para que você saiba referente a isso e também tem o cartão na versão metal que é uma versão mais exclusiva ele é um cartão para clientes convidados do banco e um cartão com alguns benefícios diferentes do plástico apenas isso que eu vou falar para vocês bem o que muda do metal para o plástico o segmento que é o metal o cartão ele vem no formato metal é mais sofisticado é bonito como vocês estão vendo aí e ele tem consigo dois acessos às salas do Priority Pass já o plástico do Bradesco não te dá acesso às salas do Priority Pass o de metal te daria essa combinação de o cartão ser de metal e também ter o Priority Pass tem um site exclusivo do cartão de metal do Bradesco conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo sofisticado único como você você pode ver que é um site exclusivo para o cartão de metal do Bradesco ou seja o Bradesco pensou realmente na sofisticação de manter um cliente com o cartão de metal mais a altura do segmento alta renda usufrua de benefícios extraordinários exclusivos que combinam muito bem com você suas preferências e seu estilo Priority Pass ele fala que você tem dois acessos anuais gratuitos às salas do programa Priority Pass para ter acesso é imprescindível a apresentação do cartão Priority Pass que possui validade de quatro anos que será reposto após este prazo então o cartão é uso pessoal e intransferível após a utilização de dois acessos gratuitos os demais serão disponíveis mediante pagamento via tarifa no caso de visitação tá certo esse benefício é exclusivo e válido enquanto o seu cartão de plate no car edição limitada com design em metal estiver ativo é um cartão feito de metal o Priority Pass é somente para esse cartão e somente para convidados do Bradesco além de ser metal e de ser um cartão benefício exclusivo do Priority Pass ele tem acesso limitado às salas do Bradesco Lounge também como de plástico tanto plástico quanto metal tem acesso exclusivo às salas do Bradesco Lounge então o que muda do plástico para o metal é o metal e o acesso ao Priority Pass tudo que eu falar aqui agora todos os benefícios são iguais para ambos os cartões acesso ilimitado às salas Bradesco Lounge titular os adicionais e pode levar convidado tanto metal quanto plástico acesso às salas Delta voando com a Delta apresentando o cartão America Express de Plástico de metal e plástico tem acesso às salas Delta voando com Delta acesso às salas Centurion Lounge tanto metal quanto plástico podem usufruir das salas Centurion e não é porque ele é metal que vai ter aquele espaço exclusivo igual do De Platinum igual o T-Centurion Card no cartão preto do America Express não, ele tem um espaço exclusivo só para aquele cartão preto do America Express o plástico de metal e o plástico e metal do De Platinum não tem esse espaço exclusivo para eles somente a sala é a America Express de Centurion Card que pode levar esses dois cartões para dentro da sala VIP tá bom tem também acesso às salas do Bradesco VIP Club e Umbar Lounge tanto metal quanto plástico pode usufruir das salas ilimitadas do Bradesco em parcerias com a VIP Club e Umbar Lounge tá certo titular adicionais e convidados esse site do cartão de metal do Bradesco eu vou deixar para vocês aqui no link a pontuação dos dois cartões é 2,2 pontos nacional e 3 pontos a cada dólar gasto internacional os pontos do cartão nunca expiram dos dois e também os pontos são transferidos para a Livelo junto a Livelo e a transferência dos parceiros Livelo a anuidade do cartão é 1749 e não tem programa de isenção desse cartão quando você contrata o cartão também não tem pontos de boas vindas ou seja você para acumular e ganhar pontos precisa gastar e não tem aqueles pontos geralmente que vêm de boas vindas a cartões supremo tão pouco o plátino metal quanto o plátino de plástico nos Estados Unidos o cartão de metal de plátino vem com pontos bônus se você gastar por exemplo 4 mil dólares em 3 meses ganha 100 mil pontos 8 mil mil pontos Membership Rewards aqui no Brasil os cartões de Bradesco somente o cartão T-Centure é um card de metal o cartão preto do Amex que ganha 400 mil pontos de entrada bônus ao programa Membership e Livelo então somente o cartão de metal do Bradesco Centurion Card preto do Amex que vem com pontos bônus esses dois cartões não vêm com pontos bônus e a anuidade para os dois é a mesma o que acontece quando eu tenho plástico e eu recebo convite para o metal esse cartão é cancelado é feito então o upgrade para o metal é uma cópia idêntica do plástico no formato metal com um benefício a mais dos dois priority pés que o metal tem o plástico não tem se você só visitar os adicionais os adicionais vão vir também na versão de metal tá bom agora os benefícios que o América Express tanto metal quanto plástico tem além do que eu já expliquei para vocês que ele tem de pontuação e acesso salas VIP veja acessam as seleções únicas da América Express pela Fining Hotels e Resorts serviço de concierge ofertas especiais exclusivas do cartão em viagens como sala VIP que eu expliquei para vocês a sala Centurion concierge 24 horas programa de hotéis Elite Upgrade Upgrade de status automático para o Elite Tier além dos seguintes benefícios exclusivos nas redes de hotéis Hilton North Meliá Rewards Hilton você passa a ser nível Gold e o Meliá você também passa ao nível aí status Gold junto ao programa de vitalidade o Hudson também status nível Gold tá certo Tablet Card Member para upgrade quarto em hotéis e cargas da manhã exclusivo grátis aluguel de veículos na Hertz e Sixty a Hertz você ganha lá o membro Gold Plus e o Sixty ganha o Platinum Sixty Card de benefício com o American Express do Bradesco nessas versões tá certo o Membership Rewards a pontuação que eu expliquei para vocês os pontos nunca expiram e seguro de assistência como por exemplo assistência médica serviço de consulta médica virtual prorrogação de estadia acompanhamento em caso de hospitalização prolongada benefício em dinheiro para paciente internado no exterior seguro de acidentes em viagens inconveniência em viagem e proteção de bagagem cancelamento de viagem antes de estendida original seguro de aluguel de carros assistência referencial em viagens estes são alguns dos benefícios que o American Express de plástico do Bradesco tem tanto o metal quanto o plástico Leandro vale a pena olha gente como vocês viram a pontuação dele é uma pontuação comum como de qualquer outro cartão que pontua 2.2 com exceção de 3 pontos fora do Brasil que aumenta ali o seu poder de ganhar pontos com o cartão a cada dólar gasto no entanto o Bradesco cobra o IOF de 4.38 esse ano mais um spread 5.5 a 6% e a conversão do dólar que é muito alta pelo Bradesco e os demais bancos e aí eu já expliquei para vocês sobre isso sobre o spread então assim usar o cartão dele fora do Brasil para ganhar 3 pontos ou seja o 0.8 a mais dos 2.2 você vai pagar uma taxa muito alta por isso que é o spread IOF tudo bem que não é o Bradesco que cobra mas você vai pagar então acaba sendo um cartão que lá fora é o custo muito alto sala VIP o plástico não tem nenhuma sala VIP do Priory do Lounge Kid Dragon Pass somente as salas Bradesco Lounge Nacional e também salas Centurion Internacional e no Brasil para voos internacionais em Guarulhos no Terminal 3 as salas VIP Club e Umbar Lounge se destaca para apoiar o cartão Bradesco América Express porque quem não tem acesso limitado em salas VIP através do Lounge Kid Priory de Pés do Dragon Pass o América Express Bradesco as duas versões te dão acesso limitado a salas Bradesco Lounge as salas VIP Club e Umbar Lounge então acaba ajudando vocês aí que viajam em alguns determinados aeroportos que tem essas salas VIP facilita você poder usar de graça e muitas das vezes tirando isso ele é um cartão comum porque você percebe que tudo que eu acabei de falar a sua grande maioria é para viagens internacionais os benefícios principais estão fora do Brasil e os benefícios aqui no Brasil é 2,2 pontos que é a pontuação e acessos em salas do Bradesco Lounge VIP Club e Umbar Lounge para o cartão plástico para o metal acrescenta dois acessos ao Priory de Pés eu não acho que a unidade 1749 vale a pena para esse cartão não é porque nós temos cartões no Brasil que pontua 2,2 nacional que tem acesso limitado em salas VIP e que transfere para nível pelo valor de 750 reais 800 reais da unidade então é bem pela metade do valor praticamente do que é cobrado pelo Omega Express tudo bem que você não tem acesso a salas Bradesco e salas Centurion mas todo aeroporto que você vai geralmente não tem só Centurion tem Centurion e outras salas e se você viaja executiva geralmente você já tem um espaço executivo para ficar no aeroporto e se não tem a parceria caso contrário o Lounge que o Priory de Pés e Dragon Pass provavelmente deve ter no aeroporto para você usar uma sala VIP então eu não acho que 1.750 por ano para ter acesso a sala Centurion ou para pontuar 2,2 vale a pena porque como eu acabo de falar para vocês existem outros cartões no mercado que pontua 2,2 que transferem o Nivelo e que a anuidade é pela metade do valor praticamente do Bradesco ou zero anuidade eu estou me referindo por exemplo ao Sysprime você pode ter cartão Black deles limitados ao Lounge que pontua 2,2 no crédito e 0,7 no débito e que você com 30% dos gastos mensais isenta a anuidade se o seu limite é 10 mil reais você gastou 3 mil você isenta a anuidade se o seu limite é 20 mil gastou 6 mil isenta a anuidade então existe as possibilidades de isenção de anuidade por gastos que pontua a mesma coisa nacional e fora do Brasil melhor também o Sysprime porque o IOF é 4,38 o Spread é 0 e o dólar praticado é o comercial mais baixo do Bradesco portanto usar o cartão Sysprime 2,2 fala do Brasil é melhor que usar o American Express .23 que vai pagar uma alta taxa por isso mais ou menos aí você vai pagar só para você ter uma ideia aproximadamente quase 6,5% a mais na fatura para ter esse 0,8 em contrapartida o Sysprime te daria 2,2 com o IOF é de 4,38 apenas então é muito interessante você saber disso para você ver que não é tão vantajoso hoje mas ter cartões Bradesco com o American Express agora é uma tacada legal ter o cartão em conjunto com outros cartões caso você tenha sim você tem um cartão Basterga Black tem um Vizipint tem um Elondine que gostaria de ter o American Express para completar o jogo dos cartões vale super a pena mas desde que você entenda o quanto esse cartão tem de retorno financeiro para você o que não vale ou o que não é interessante é você ter um cartão que te traz prejuízo ao invés de lucro no caso eu cheguei a ter os cartões American Express dos Estados Unidos Marriott Bonvoy Delta o de Platinum Car americano aqui do Brasil o de Platinum Car do Bradesco do Santander e alguns deles para mim não faziam mais sentido eu continuar eu acabei cancelando então só para deixar você ciente que o importante é você entender que o cartão te traz resultados positivos e não negativos tá bom pessoal está aí para você uma análise dos cartões Bradesco American Express de metal e plástico pelo canal Cartões de Crédito da Renda versão 2024 8 anos de canal Cartões de Crédito A Usa Renda com você vamos para os abraços então Rodrigo Santos boa tarde um grande abraço Fabrício Nascimento um grande abraço meu parceiro show de bola maravilha toque 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 William Vinícius de Goiânia um grande abraço meu parceiro tá ao vivo com a gente aqui assistindo nossos vídeos nesse momento de gravação de vídeo tá aqui falando comigo eu mandando um abraço aqui para Goiânia um grande abraço para vocês que moram em Goiânia moro em Goiânia um ano e pouquinho um abração para todos vocês pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Goiânia Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma